Música E salve salve vikers e valkyrias da minha amada midgardia que eu vim E estou aqui hoje perante vocês pra fazer um vídeo acho que de uma empreitada nova minha pessoal Recentemente eu comecei a brincar com modelagem 3D E saíram algumas peças aí que eu gostei bastante Quem tá lá no Instagram do canal que vai estar aparecendo aqui Já sabe quais são essas peças E eu queria mostrar aqui no canal tudo que eu fiz O vídeo em questão, a peça em questão hoje que eu fiz na modelagem 3D É o Kellix Aí você vai falar, porra, quem que é o Kellix, Vini? O Kellix é aquele robôzinho que fica seguindo o Jorel por Krypton no começo do filme do Man of Steel Essa peça foi sugestão do amigo meu que eu modelei e fiz pra ele E essas peças tem o diferencial porque eu estou vendendo elas Então eu vou fazer vídeos delas ao longo do tempo E todas elas, se você quiser saber as que eu já fiz, estão lá no Instagram do canal Caso você queira comprar, é só vim trocar ideia comigo aí que a gente negocia Belezura? Recadinhos antes do vídeo começar, vai ser um vídeo bem curto falando disso, tá? Não se esqueçam de acessar o link aqui na descrição da nossa loja parceira Arsenal Craft Que possui o acervo de tintas e materiais para pintura e escultura de miniaturas E que a gente aqui que faz bonequinho usa muito também Maravilhoso, com precinho camarada, qualidade Isso é ó, supimpa Lembrando também gente, agora a gente já tem aqui no canal o sistema de parceiro Você pode ser um parceiro, um membro do canal Só clicando aqui embaixo nesse botão E não se esquece de deixar aquele like bonito, gostoso e sensual E se puder se inscreve aqui no canal fazendo favor, ajuda a gente bastante Belezura? Então, vamos pro vídeo Então vamos lá gente Só queria mostrar rapidão pra vocês aqui ó Vai ser um vidinho curtinho hein O que que eu fiz ó Fiz uma basinha pra ele aqui ó Colei, tá até sujo embaixo Colei uma EVzinha aqui pra ficar mais bonitinho Mas eu fiz Pra dar um pezinho também Aí ó, isso aqui sai Ele encaixa aqui no meio Aqui ó, varinha E aí eu fiz aqui no Kelex Um buraquinho ali ó Pra ele ficar como se estivesse flutuando ó Agora deixa eu mostrar de perto pra vocês Ele tem esse visual meio fálico aqui né Todo mundo quando eu posto ele no Instagram ficou zoando E aí eu fiz uma base nele aqui com azul e prateado E depois eu vim passando o dourado por cima Aqui ó Pra fazer a tela dele Eu peguei uma pedra e coloquei dentro de uma rede E fui batendo no Epoxy Porque essa parte aqui As frames em volta da tela dele Eu não consegui fazer no No programa lá No Tinkercad E aí eu fiz ele Na mão mesmo Com Epoxy E aí a tela também eu fiz com Epoxy É isso gente Ele é bem difícil da gente Ver ele De imaginar como ele é Porque no filme ele não para quieto A gente pega uns frames ou outro com ele E aí eu fiz o meu melhor E eu gostei bastante Ficou bem bonito Esse aqui já tem dono Mas eu pretendo Imprimir um pra mim Assim que der E aí o que vocês acharam? Fala aí pra mim Deixa aí no comentário E se quiser comprar um desse Vem trocar uma ideia comigo no Instagram Lá que a gente acerta Ou então nos comentários aí Do canal Eu passo o e-mail do canal Pra gente trocar uma ideia Belezura? Então é isso gente Falei vidinho rápido Espero que vocês tenham gostado E aí eu gostei bastante de modelar Tenho gostado bastante Tenho aprendido bastante isso E quero trazer mais conteúdos desse Aqui pro canal Belezura? Eu espero que o dia me proteja vocês As suas famílias E as suas plantações E um abraço E um abraço